Música Oi, eu sou a Maju e está começando mais um Basílica News. Essa sexta-feira, dia 4 de dezembro, é a primeira sexta-feira do mês em que rezamos em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Você pode fazer a sua oração em uma de nossas Santa Missas. Às 6h30, às 9h, às 12h, às 15h, às 19h30 e às 22h. No sábado, dia 5 de dezembro, é o primeiro sábado do mês. Teremos mutirão de confissões, das 9h30 às 20h30, com os padres do Mosteiro Santa Cruz. Teremos Night Fever, iniciando com a Santa Missa, às 19h30 e indo até a meia-noite. E teremos também as Missas ao Imaculado Coração de Maria, que acontecerão nos horários das Missas de sábado, que é às 6h30, às 9h, às 12h, às 15h, às 19h30 e às 22h. Na última sexta-feira, os servos do Santuário Basílica Sagrada Família fizeram um aumento de oração na Vila Vida. Nosso muito obrigado a todos os servos que se disponibilizaram a levar esse momento de oração e falar um pouco mais de Jesus para os moradores de lá. Dia 4 de dezembro, nós temos uma ação do Ecoponto. Das 8h às 17h30, em que você poderá levar as suas lâmpadas usadas para trocar por lâmpadas de LED. Lembrando que as lâmpadas de LED são mais econômicas. Essa ação do Ecoponto é em parceria do Santuário Basílica Sagrada Família. Estaremos ajudando na conta de energia e no meio ambiente. E aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, pensando ainda mais no meio ambiente, nós temos um ponto de coleta de lixo eletrônico. Ele se localiza ali na Praça do Santuário Basílica e você pode fazer o depósito dos seus lixos eletrônicos, que muitas vezes nós não saberíamos onde descartá-los. Na quinta-feira, dia 3 de dezembro, das 8h às 17h, no estacionamento do Santuário Basílica Sagrada Família, haverá testagem gratuita da Covid-19. No local também você poderá se vacinar contra a febre amarela. Para mais informações, entre no nosso Instagram, arroba Basílica da Sagrada Família ou ligue no 62-3942-4267. O Basílica News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vencer Basílica, vencer Sagrada Família, a extensão da sua casa. Legenda Adriana Zanotto